Hoje nós vamos falar sobre qual ponto exatamente no nosso corpo se conecta o cordão de prata. Diferentes teorias afirmam diferentes coisas. Nós vamos entender qual é o consenso e por quê. Fique comigo. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui ao canal. É um prazer ter você comigo. Nós vamos falar sobre cordão de prata, portanto, um assunto ligado à saída do corpo, à projeção astral, mas também ligado à condição dos nossos chakras. E é muito importante entender como funciona essa conexão energética e como é que o cordão de prata se forma para que nós possamos entender exatamente por que é da forma que é. Em primeiro lugar, há teorias que dizem que o cordão de prata sai pelo umbigo, o outro diz que sai pela planta dos pés, o outro pela cabeça, o outro fala que é pela testa, e então, afinal, exatamente como é. Para entender isso, vamos falar um pouquinho sobre a energia que conecta o nosso corpo físico e o nosso corpo não físico. Como é que você o chama? Corpo astral, corpo sutil, corpo extrafísico, paracorpo, tudo a mesma coisa. Aqui o que nós queremos é entender como funciona essa conexão energética, que eu vou chamar de interface energética. Porque a interface entre essa dimensão física e a dimensão não física à qual o nosso corpo sutil pertence. A conexão energética entre o nosso corpo físico e o nosso corpo não físico está na realidade distribuída por todo o corpo. É como se nós tivéssemos muitos, 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 muitos chakras, o equivalente a chakras, que são conexões energéticas, só que algumas são menos importantes e outras são mais relevantes. Todos são chakras. E quando nós falamos de chakras, nós damos nome e estudamos aqueles que são mais fáceis de nós identificarmos, de sentirmos e, portanto, mais fáceis de estudarmos. Mas os dois corpos estão completamente alinhados e ajustados, como se estivessem ocupando o mesmo espaço, mas em diferentes dimensões, através dessa conexão energética. O que acontece é que na projeção astral ou na experiência fora do corpo, quando nós começamos a nos desconectar, às vezes há alguns desses chakras que nós sentimos mais por diferentes razões. O chakra está mais ativado, está com a energia mais solta naquele momento, ou produzir um tipo de vibração que a fez com que aquele chakra ficasse mais nítido. Então, às vezes, quando a pessoa está se desconectando, ela pode sentir mais, por exemplo, o chakra da garganta, o chakra do umbigo, o chakra dos pés ou qualquer outro na realidade, porque é naquele momento o chakra que está mais ativado. Mas a separação se dá por todas as partes. É quase como se nós tivéssemos um velcro conectando os dois corpos e, então, esse velcro vai separar todinho. Mas imagina que esse velcro tem uma parte que está mais grudada. Então, vai ser mais difícil de desconectar aquela parte, que é um chakra específico, ou tem uma parte que, por alguma razão, está fazendo mais barulhinho. Então, é aí que a gente vai sentir mais essa ativação. É só uma analogia muito simples, mas para explicar por que é que nós sentimos de diferentes formas os chakras neste momento da soltura do corpo. Mas o que acontece? Quando nós temos essa soltura, toda a energia vai se distribuindo e vai se espalhando entre os dois corpos. Então, forma neste primeiro momento essas muitas conexões. É por isso que não é tão fácil sair do corpo, porque essas conexões são tantas que nós temos que nos despegar, ou desgrudar de todas as partes do corpo. Mas uma vez que nós já tenhamos saído, independente de qual foi a sensação que nós tivemos, ou qual chakra nós sentimos mais, as energias todas, elas fazem como se fosse um funil. Elas criam uma conexão mais única. Elas todas se unem num ponto único. Quais energias? Todas, de todos os chakras. Se unem num ponto único, para que fique mais fácil para nós termos liberdade fora do corpo. Senão, a gente ia ficar sempre, sempre muito próximo, não ia conseguir se afastar. Então, quando nós nos afastamos, essas conexões se tornam uma só. Portanto, não tem um ponto específico. Porém, esta conexão estará associada à área mais importante nossa, do ponto de vista da nossa manifestação e do ponto de vista das nossas energias. Qual é? É a cabeça. Porque você se sente aqui na pontinha do dedo? Olha eu aqui. Não, eu estou aqui, né? A gente sabe que a consciência, isso que somos nós, ela está aqui. E daqui nós sentimos o mundo. Também é muito importante para a consciência as emoções. Por isso que a gente fala, eu estou aqui, né? A gente também se sente no peito, porque é onde nós sentimos mais as emoções. Mas a consciência, a nossa lucidez, o nosso estado de ser está aqui. Por isso, quando nós estamos projetados, lúcidos fora do corpo, estamos numa projeção, mesmo que seja semiconsciente, mas é uma projeção verdadeira, não é só um estado de estar dormindo, flutuando sobre o corpo, o que acontece é que essas energias se agregam na cabeça. Agora, claro, depende da posição que eu estiver, ela vai estar de frente, se eu estiver olhando para o meu corpo, ela pode estar por aqui, né? Ela não necessariamente vai sair da nuca, vai dar a volta e faz um laço. Não, está toda nessa região. Mas, em geral, ela fica, essencialmente a gente sente mais aqui, por quê? Porque quando nós nos afastamos do corpo, pelo fato de que nós estamos saindo dele, nós sentimos mais fortemente aqui na nuca, porque nós sentimos o que está associado ou conectado ao nosso corpo extrafísico, nosso corpo astral, que nós estamos lá fora do corpo. Por isso a impressão aqui. Mas, na realidade, a conexão está na cabeça. É muito importante entender isso, porque às vezes há pessoas que tentam sentir o cordão de prata quando estão projetados, e isso pode ser feito. É fácil? Não tão fácil, porque depende da densidade que nós estamos, o cordão de prata pode estar tão rarefeito, tão sutil, que pode ser mais difícil de perceber, mas em outros momentos a nossa lucidez é tanta, que mesmo ele sendo rarefeito, nós vamos perceber. Portanto, há muitos fatores envolvidos. O que muitas vezes a pessoa percebe é a sensação. E há pessoas que estranham, que se assustam, porque nós temos um chakra aqui atrás na nuca, que é um chakra que às vezes nós temos sensações muito interessantes, específicas, neste chakra. Por isso, essa associação de que eu estou sentindo energia aqui, a hora que eu saio, o que é, pode acontecer para alguns projetores. Mas o importante é, a parte mais importante sua, quando você está lúcido fora do corpo, é a cabeça. É dali que vem sua lucidez e a conexão sua com o corpo. Por isso é que o cordão de prata conecta-se à cabeça. Se você quiser aprender mais sobre como sair do corpo, como lidar com essas energias e tudo mais, eu sugiro que você dê uma espiadinha no curso CDP, Programa de Desenvolvimento da Consciência da IAC, porque é um curso super amplo que explica tudo. E explica por quê. Não é só te dizer o que fazer, o que é, é explicar por quê. O que é muito importante, né? Então eu trago aqui esta ideia, porque eu sei que muitas pessoas ficam confusas quando veem tantas descrições diferentes, ou quando sentem diversas sensações na hora que estão se desconectando do corpo. É isso. Espero que tenha sido claro, que você tenha aproveitado. Desejo para você ótimas projeções, ótimas sensações e experiências energéticas. Espero vê-lo no próximo vídeo. Se foi útil, não se esqueça de compartilhar o vídeo e curtir, porque para mim é um importante feedback. Muito obrigada. Um grande abraço para vocês. Tchau, 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 tchau.